Música 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 We believe when he die he go and come back again That is what we call re-carnation, re-carnation That is what we call 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 re-carnation A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que misturá-lo com outros gêneros, como jazz, swing, sasa, outros gêneros. Nós estamos misturando-lo, porque a tradição está tentando... Normalmente, as músicas que nós fazemos, nós temos que misturá-lo. Nós temos que misturá-lo, Akeite, Aduwa, Bambaya. Nós temos que misturá-lo. Nós temos que misturá-lo, então nós temos que misturá-lo. Fantástico, nós queremos ouvir mais de vocês. Como as pessoas se encontram com você? Então, quando as pessoas se encontram com nós, nós temos a nossa música. A primeira música que nós tocamos foi uma música. É em todas as plataformas, em todas as plataformas. Nós chamamos de Rekarnacion. 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 O que é a social media? Rekarnacion. Ok, então quando você ir para Facebook, com o Instituto Indigenas Vibes, Instagram, com o Instituto Indigenas Vibes Band. Rekarnacion. É um número que você pode chamar você? É um número que você pode chamar você? É um número que você pode chamar você? É um número 0272826511 E 0244857460 Ok, super. Então, antes de fazer a última música, essa música vai para meu pai. Meu pai era um músico, ele tocou o Kim Bush. Oh, wow. So, unfortunately, 3 dias ago, Daddy just went. Oh, wow. A condomíncia. A condomíncia. A condomíncia, too. Eu já gostei. Eu já gostei. Eu já gostei. Eu já gostei. E o que foi incrível? E o que foi incrível? Seria. E o que foi incrível? Eu já gostei. E a eu Iris vai ficar em correuse, muito bem. É E лай Cr Für� earthquakes. O que foi incrível? Amém. 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 Amém.